Eu já estou ficando estressado com as tentativas de gravar esse vídeo, mas vou tocar para frente para terminá-lo de qualquer maneira, considerando que essa é uma coisa para mim e para algum amigo que eu queira mostrar, para que eu não esqueça do projeto. Que projeto? Que é homenagear a várias várias denominações na região de Foz do Iguaçu que levam o nome de Santa Maria. Então, vamos lá. Nós tivemos, primeiramente, quando o Cabeça de Vaca descobriu as cataratas, ele a nomeou de Salto Santa Maria do Iguaçu. Mais tarde, bem mais tarde, houve uma redução jesuítica chamada Santa Maria do Iguaçu. Um pouco mais tarde, já nos tempos mais modernos, foi dado o nome a uns saltos das cataratas como Salto Santa Maria, mas específico, que é aquele salto que cai debaixo da passarela. A gente não vê porque estamos em cima da passarela, então não dá para ver. Mas do lado argentino dá para ver muito bem. E, por último, ao filme, ao filme da Mexicana, ou A Missão, que foi rodado em Porto Iguaçu e que teve uma música chamada Ave Maria Guarani, composta por Ennio Morricone. É sobre essa música que eu quero falar e é uma homenagem a tudo isso. A música que temos aqui, estou mostrando a letra aqui, ela começa assim. Vou dar uma ideia do tom. Que lindo. Isso significa Ave Maria que nos une a Deus. Ave Maria que nos coniunguis, une a Deus. A música que nos une a Deus. Aí depois vem a segunda parte. Inter hominum electa universi tal, 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 tal. Onde significa que ela é a beleza do universo escolhida entre os homens. Inter hominus. Inter hominus. Tem mais papelzinho aqui. Onde na prece, eu não sei qual é a origem dessa prece, né? Se foi composta para o filme, como foi, se esse texto é mais antigo, eu não sei. Então, ele diz ainda aqui, memorares, ne obliviscares. Memorares, que a gente está pedindo para lembrar, lembrar de não esquecer. Aqui está escrito, ó, obliviscares. Aqui é a raiz do nosso oblívio. Entende? Toda vez que eu vou fazer uma coisa, eu tenho uma moto, né? Eu ia chamar uma coisa ruim, mas Deus me livre. Continua, naturam tuam, ate Deus restituas nos dilectes. Isso significa que a sua natureza restaure a nossa natureza divina, nossa natureza divina, como amados. Aqui é a palavra, dilectos. Em italiano moderno, ainda hoje é dileto, dileta, que significa querido, amado. Muito bem. Meu terceiro papelzinho diz, é uma parte quando ele diz, Faltou o panem. Faltou o panem. Faltou o panem. Que significa que com nós, com nobis, com nós, dividisteis o pão. E daí para frente, vem de novo. Sancta Maria, Sancta Maria, nobis, você já viu que nobis significa nós, nobis, dolceias. Porque é que você diz que o professor de hoje é docente. Porque aqui está dizendo, aqui significa ensinar. Então que Maria nos ensine. Que Maria nos ensine. Ensinar o que? Ensinar o que? Ut omnibus assentiamus com militate. Para que todos, omnibus. Não tem nada a ver com o omnibus de hoje, né? Omnibus com todos. Ut omnibus assentiamus com humilitate. Para que, entre todos, no meio de todos nós, assentiamus, quer dizer, consintamus, concordemus, estejamos de acordos com humilitate, com humildade. Bem, já que mostrei a música assim, com a letra dessa vez, você já vai conseguir ver agora isso daí. E, cantado, está começando. Está começando. Que mostrei a música, com humilitate. Que mostrei a música, com humilitate. Que mostrei a música, com humilitate. Amém. Amém. Aqui faltou o pânio. Amém. 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 E depois. Então, essa foi a primeira faixa do disco, do filme A Missão. Eu acho que a gente não pode deixar isso ser esquecido.